Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aquiles e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E pessoal, hoje eu tô muito feliz. Eu te dar de nível master. Você deve estar se perguntando... Ué Aquiles, por que você tá feliz assim? Cara, eu tô feliz porque nós já estamos em dezembro. E o que significa isso? Que nós, adolescentes, estamos de férias. Acabou acordar cedo no frio todos os dias pra ir pra escola. Acabou ficar até altas horas na madrugada estudando pra fazer a prova no outro dia. Acabou fazer trabalho. Acabou. Sério pessoal, a melhor coisa do mundo é as férias de final de ano. Porque a gente não precisa mais ficar preocupado com a escola, com nossas notas, trabalho. Bom, vocês né? Porque eu tô nem aí. Se eu acordo de manhã, eu tô com sono, eu durmo e eu quero que se foda a escola. Férias é felicidades. E na boa, eu não sei porque a gente tem que ir todos os dias pra escola. Pra mim, a escola tinha que funcionar assim, olha. A gente ia só uma vez por mês na escola. E no último mês da escola, que no caso seria novembro, a gente fazia uma provinha do que a gente estudou o ano inteiro. Se fosse assim, a gente ia 11 vezes pra escola. É muito ainda, eu sei. Devia ser só uma vez por ano ir pra escola. Mas né, fazer o que? E na boa, a maioria das coisas que a gente aprende na escola, a gente não vai usar na nossa vida. Mas pessoal, olha que felicidade. A gente não tem mais que se preocupar com isso durante praticamente três meses de férias. E o melhor ainda, além de estar de férias, é que logo, logo chega o Natal. Daqui a pouco chega o Papai Noel aí, deixa o presente debaixo da nossa árvore de Natal. Infelizmente, eu nunca consegui ficar acordado até a hora que ele chega e coloca os presentes aqui, quando ele entra na chaminé. Uma vez eu fiquei acordado até cinco da manhã e ele ainda não tinha entrado pela chaminé. Caramba! Fiquei puto com isso. E no outro dia, eu acordei sete horas da manhã e tava lá debaixo da árvore os presentes. Poxa, ele devia ter chegado seis horas da manhã e se eu ficasse mais de uma horinha acordado, ia ter visto ele entrar. Ia ver o treinó dele lá, mano. Ia dar um passeio com ele, caramba. Ia ser maravilhoso. Mas pessoal, sabe o que é maravilhoso também? É você dar like aqui nesse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque se você fizer isso, ano que vem, aquele professor, aquela professora chata, aquela professora horrível, que você odeia da sua escola, não vai cair na sua sala. E você nunca mais terá aula com ela. Bacana, né? Mas isso só vai acontecer se você der like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham das férias e da escola. Que eu irei estar respondendo todos vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!